Oi, oi meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Mais uma semana desaparecida, né? Mas enfim, voltei. E voltei mostrando pra vocês uma comprinha que eu queria há muito, muito tempo. Eu precisava? Não precisava. Era necessário? Não era necessário. Mas era um grande desejo que eu tinha a ser há muito, há muito tempo. Como vocês veem aí no título do vídeo, finalmente eu fiz a minha primeira compra de maquiagem no site da Dior. Que chique, Dior. E assim, não vai esperando que foi muitas coisas não, porque não foi, não foi. Foi apenas dois produtos e algumas de vocês podem ter curiosidade como é comprar assim num site um pouquinho mais caro, um site de luxo. Enfim, não sei como que vocês escrevem esse tipo de site. Mas como vende bolsas também, que é... acho que é de luxo, né meninas? Enfim, então como eu estava falando, como muitas de vocês podem ter curiosidade como é comprar num site tipo da Dior. Eu acredito que também Chanel. Enfim, eu vim mostrar pra vocês como vem embalado, quanto tempo demorou, se parcela, se não parcela. Vocês estão curiosas? Então, fique aí sentadinha. Já dá um gostei agora de início. Se você é novo ou novo aqui no canal, seja muito bem-vinda. Não se esqueça e já se inscreve agora no canal. Pra ficar sempre sabendo das novidades que eu trago aqui no canal. Ah, e também compartilhe esse vídeo com suas amigas, porque maquiagem e assim, de marca que você queria muito, e você tem curiosidade, acho que muitas pessoas querem, né gente? Acho que não existe uma pessoa que pelo menos queira um produtinho importado. A gente ama produtinho baratinho, mas o importado também quer de vez em quando um, pelo menos. Então bora lá. Vocês relevem o meu cabelo, porque ele está... não está finalizado, só está solto. Assim, eu só aprendi e vocês sabem que cabelo cacheado é essa forma mesmo, ó. Fica assim, tudo arrepiadinho, né? No meu caso, pelo menos. Ó, chega de enrolação e deixa eu falar. Mas eu comprei esse produto, esses produtos, demorou cerca de mais ou menos uma semana pra ser entregue. Não achei assim tão demorado, porque eu acho que eu comprei, tipo, numa sexta-feira. Eu tenho que parar essa mania de comprar produtos na sexta-feira, porque, ó, passa sábado e domingo. E acho que geralmente eles não processam pedido esses dias. Aí demora mais dois dias, fora as datas de entrega. Então, enfim. Pra mim, foi rápido. Então, como eu comprei na sexta-feira, chegou, acho que foi na quarta, mais ou menos. E a caixa vem exatamente assim, ó. Vem dentro desse plástico aqui, ó, tá? Não vem nada escrito que é Dior, alguma coisa. Porque também se vinha, muitas pessoas pensam que é de muito valor. E com certeza é. Pra algumas pessoas pode não ser de muito valor, meninas. Mas pra mim, os dois produtos que eu já falo pra vocês os valores, eu vou deixar aqui, ó, na descrição. É produto caro. Com o valor desses dois produtos, eu poderia ir na 25 e fazer a festa. Sério. Mas, enfim. Como eu disse, eram dois produtos que eu queria muito, muito mesmo. Eu estou muito bem satisfeita. E obrigada. Tá certo que eu ainda não testei. Mas, ó, depois que você tira do saquinho, vem assim, ó. Uma caixinha. Também não vem escrito nada. Vem descaracterizada. Uma caixa, meninas, bem, bem assim, ó. Rígida, bem forte, sabe? E aqui, ó, por dentro, não sei se vocês conseguem ver, ó. Vem um tipo de uma cola vedando aqui. E quando abre... Vocês estão preparadas? Quando abre, é exatamente assim, ó. Eu pensei que ia vir numa caixa. Que nem alguns produtos que eu já vi algumas pessoas fazendo unboxing. Só que não veio na caixa. Acredito por ser um valor, digamos, pequeno. Não veio na caixa. Ou também por ser maquiagem... Enfim, não sei. Mas eu pensei que viria dentro da caixa. Da outra caixa. Aí, quando abre, vem escrito aqui por dentro Dior. E se vocês não sabem, depois que vocês abrem, vocês podem guardar a caixa, né? Porque, afinal, é um Dior. Vocês vão cansar de ficar ouvindo aqui eu falando Dior toda hora. Mas, enfim. Pensa na felicidade da pessoa. Então, ó. A caixa é assim. Como por dentro é assim, nessa cor, sem nada. Então, a gente pode colocar a caixa do lado do avesso, digamos assim. Ou, acredito que eles fazem assim de propósito mesmo, né? Pra depois... Enfim. Vocês entenderam. Aí, veio assim, ó. Nossa, mas a pessoa tá falando demais. Ó, tem muita gente que reclama aí que eu fico falando. Nossa, enrola que não sei o quê. Gente, o canal tá aqui pra gente hablar. Pra gente falar, entendeu? Enquanto isso, tô tentando tirar aqui que deu a enganchada, ó. Então, a caixa aqui. E vou até já mostrar pra vocês, ó. Que sim, que dá pra você colocar a caixa do lado do avesso. Que nem eu tenho uma caixa aqui, ó. Ah, só que essa daqui veio o meu perfume. O meu perfume Coco Chanel, da Madame Zé. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui sem rasgar. Dois mil anos depois. Ó, demorei aqui um tempão. Mas ficou assim, ó. Tá estourando um pouquinho, mas depois eu mostro pra vocês. Aí entra como decoração, né, meninas? Uma caixa bem dura mesmo. Fiquei passada. Mas enfim, voltamos com a programação normal. Essa é a sacolinha. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês. Na verdade é que tá estourando um pouco, né? A sacolinha. Uma sacolinha também bem rígida. Vem com um lacinho aqui. E primeiramente eu vou mostrar as amostrinhas que veio, tá? A partir de um certo valor lá, que eu não me lembro. Ganhava algumas amostrinhas. Duas amostrinhas de perfume, que eu acho assim, super legal, super válido. E uma miniatura. Eu estava louca por uma miniatura de perfume. Porque, não sei se vocês sabem, eu tento colecionar. E quando tem brinde de miniatura, o que mais me impulsiona a fazer a compra é a miniatura. Sério, não me julguem. Mas enfim. Então tinha duas amostrinhas que veio aqui, ó, nesse saquinho de linho. Um linho bem grossinho. Ó, linho bem grossinho é ótimo, né? Um saquinho bem firme mesmo, bem resistente, meninas, ó. E aqui dentro, como eu falei pra vocês, duas amostrinhas. A amostrinha que contém 1ml, que dá até pra usar bem, é do Jador. E é aquelas amostrinhas, meninas, maravilhosas, que vem com o pump, ó. Eu nunca tinha sentido a fragrância desse Jador, Jador, enfim, não sei a pronúncia certa. Desta versão aqui, ó. Eu gostei, mas também não amei. Eu prefiro a versão branquinha, que há pouco tempo eles lançaram e eu achei melhor a fragrância. Se eu compraria a versão maior, não, não essa daqui. Mas é um bom perfume, sim. Tem muitas meninas que gostam, tá? Então, 1ml. A outra amostrinha também de 1ml é esse daqui. É o Miss Dior. Ele é toalé. Esse outro Jador aqui, meninas, ele é parfum, tá? Parfum, pra quem não se conhece, a fixação dele é um pouquinho maior. E toalé é uma versão, assim, digamos, mais sutil. Porém, na minha opinião, não é válido para todos os perfumes, porque eu tenho versão de toalé que dá, assim, de mil a zero em algumas versões de parfum aqui, tá bom? E ele é assim, ó. Esse daqui é o Miss Dior Blooming Bouquet. Não sei como que é a pronúncia, tá? Então, também é 1ml. Nossa, eu não sei porque a câmera tá estourando tanto hoje. Esse, como eu falei, testei e gostei muito. Aí, retirando o outro produtinho, foi essa miniatura que eu falei pra vocês. Olha que coisa mais linda, meninas. A validade é fevereiro de 2024. E é uma miniatura, nada mais que nada menos, uma base da Dior. Vou testar uma base da Dior. Se é a minha tonalidade, não, não é. Mas a gente faz. Ficar a tonalidade. Aqui é a cor 2N. E é realmente a miniatura, meninas. Olha que mimo. Como eu falei, vem 5ml. Como eu falei pra vocês, vem 5ml. E eu acredito que dá pra me utilizar, pelo menos, umas 4 ou 5 vezes aqui. Dependendo da cobertura que essa base for. Se vocês quiserem resenha dessa base, miniatura, me fala aqui nos comentários que eu venho testar junto com vocês. Nem abrir ainda. Não sei falar pra vocês o cheiro. Não sei absolutamente nada sobre essa base, tá? E agora sim, a minha compra. Dois produtos apenas, tá? Primeiro, eu queria muito um produto que eu usasse, assim, ó. Todo momento, sem dó, o tempo todo, praticamente. Nas ocasiões especiais, também. Então, comprei um gloss. Porque vocês viram como o gloss tá em alta. Tá em alta agora, mas eu sempre gostei muito de gloss. Tanto que eu tenho um aqui que eu comprei do Avon há muito tempo. Tipo, assim, já venceu. E eu continuo guardando a embalagem dele, porque a embalagem dele também eu gosto bastante. E voltando lá, este é o gloss da Dior. Olha só, gente. Coisa mais linda, mais cheia de graça. Relevem minha unha sem esmalte. Porque eu tive um pequeno problema com ela. A embalagem é assim, ó. E vocês estão preparadas? E assim, meninas, não fiquem bravas comigo. Mas eu não vou fazer swatch. Eu não vou testar esses produtinhos agora. Olha só esse gloss. Eu tô colocando muita expectativa nele. Eu abri e cheirei. Esse aqui eu abri e cheirei. Pra mim ver o cheiro. Olha, vem escrito Dior. Coisa mais linda. Nem experimentei ainda, nem testei. Mas já te gosto muito. E estou amando muito. E esse gloss vem 6ml. Pra quem quiser saber, esta é a cor Intense Malve. E sim, essa foi a compra, ó. Também, né? Queria muito os dois. O gloss e um blush. Esse blush, diga-se de passagem, que serve... A marca promete servir para todas as tonalidades de pele. E que, consequentemente, né? Cada pele vai ter um acabamento diferente, né? Vai ficar uma cor diferente. Então, ele vem assim. Eu já abri. Porém, não passei o dedo. Não sei a pigmentação. Não sei como que é. E assim, meninas. É muito lindo. Uma embalagem de acrílico. E quando abre, é essa lindeza. Ah, e aqui, ó. Tem espelho, tá? Olha, abaixei mais aqui o ISO. Pra vocês conferirem como que é. Lindo demais. Esse blush tem 4,6 gramas, tá, meninas? Olha como que é por trás. E a frente, ó. Muito lindo. E essa cor é pink, tá? Tinha também um outro blush no tom coral. Porém, eu fiquei na dúvida. Compro ou não compro? Enfim, se vocês querem saber como vai ficar esses produtinhos no meu rosto, na minha pele, vocês me comentem aqui que eu venho testar os dois produtos junto com vocês. Lógico que eu quero estar testando em cima de uma base, de uma maquiagem, assim, belíssima, né? Então, vocês me deixam aqui nos comentários. Se vocês querem ver eu testando esses produtinhos pra ver se compensa, se não compensa, enfim. Eu não tenho os valores aqui certinho comigo de cabeça, mas eu vou deixar rolando aqui. E se vocês tiverem curiosidade, é só entrar lá no site da Dior, colocar o itens lá, maquiagens. E vocês vão ver várias maquiagens lá, como lápis de olho, máscara de cílios, base, blush, iluminador, enfim. Tem vários outros produtos, não tô ganhando pra falar isso, tá? Mas é aí que vocês conseguem ver o valor de cada produto. Eu queria muito ter comprado na Sephora, né? Só que esse blush aqui, como ele é campeão de vendas, sempre estava esgotado. Sempre estava esgotado. Então, eu falei assim, ah, vai lá mesmo. Então, eu tô muito feliz, nem testei, mas tô muito feliz pela compra, tá? Então, querem eu testando? Me comenta aqui, dá muito like. E chega de falação que eu falei demais. Uma mini comprinha, olha o tanto de minuto. Não me esganem, tá? Por favor. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!